Avermídia, placas de captura e tudo para o seu setup gamer, siga no Instagram, link na descrição. Fala galera, TV Gamers na área, eu sou Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal Fórmula 1 não, FIFA 21, aqui com o modo carreira e vamos lá, Fórmula 1 sai ainda hoje, tá? Na parte da tarde aí, bom, vamos lá então, seguinte, eu vou primeiro começar dando uma olhada aqui nas mensagens que nós recebemos, antes temos que trocar ideia com os jogadores aqui, ó, o Patterson, fico feliz com sua decisão de me vender, tá, beleza, então vamos responder ele, já vai tarde, da hora, fico feliz com a decisão de me vender, tá, já vai tarde também, mano. A galera, não vou lá, vai, pensa que bom que concordamos, vai, vamos manter o clima bom, tá, beleza, então eu coloquei ele de titular, esse Burge no último jogo, vamos ver, uma chance para ele ali, o Graham, mano, o Graham salvou a gente, né, ele salvou, então eu vou dar uma moral para ele, vamos dar uma moral para o Graham, tá, Tá, aqui também tem o Niu, beleza, você precisa melhorar, foi um toque, o cara não gostou muito não, e aqui também eu acho que o empréstimo é o melhor para esse cara aqui, show! Eu fiz alguns, coloquei, né, alguns para empréstimo, alguns para venda, e tirei também alguns de venda, no caso do Graham, eu tirei a venda dele, tá, não vou vender, o cara fez dois gols no último jogo, mano, não tem como, né, tá, temos duas propostas aqui para o Ledbetter aqui, ó, É, eu acho que uma boa vender ele, ele já tem 34 anos, né, mano, no volantão ali, é, eu vou fazer o seguinte, eu vou delegar, começar em 480, não vender por menos de 400, acho que tá bom, acho que tá bom o valor, sim, Ah, tá, esse Rumi aqui, ó, ele é o nosso, acho que é o titular, né, nosso lateral titular, então não vou vendê-lo, deixa eu só confirmar isso, estou conhecendo ainda o time, né, Deixa eu só dar uma confirmada, é o nosso lateral titular ali, 65 de overall, não vou vendê-lo, deixa eu ver se ele tá aqui para, para venda, se for o caso, até já tiro, né, Deixa eu ver aqui o Rumi, ele quer, ele é lateral, né, exatamente aqui, é, não instala transferências, beleza, bora aqui então voltar, e vamos acelerar, porque, mano, vamos ter um jogo agora, né, Porque eu já mandei ali, o olheiro, observar alguns jogadores, então temos que esperar, e também já contratei alguns olheiros, ó, vamos ver isso agora, Esses três já eram, esses três eu contratei agora, então temos que aguardar ali, eles chegarem, também mudei as instruções aqui, ó, Então coloquei ali atacante, ó, meio ofensivo, lateral esquerdo, lateral direito, goleiro, e ali um qualquer, sendo um jogador forte e alto ali, né, Uma ameaça aérea, beleza? Então é isso, mano, bora aqui voltar, depois vamos dar uma olhada nisso, por enquanto o time eu deixei assim, Tem o Metals ali, na com o goleiro titular, o Flanagan e o Wright, Rumi e o Niam ali, nas laterais, o Skoran e o Ledbear, esse cara, mano, eu coloquei ali pra vender, e aí eu tô colocando em titular, Não tem muita coerência, né, deixa eu ver aqui, eu posso colocar, não tem outro volante? Eu não tenho outro volante, esse é o grande problema, né, então vai por enquanto ele ali mesmo, vai jogando, vamos ver, Depois o O'Brien aqui no meio, Naka, o Goshi e também ali o Grigg, fechada? Então é isso, mano, bora aqui para a partida, nosso segundo jogo aqui nesse campeonato, Beleza? Vamos lá então, mano, para o jogo contra o Forest Green, vambora! Eu ainda não mexi na parte tática do time, tá? Só na formação mesmo, daí eu vou mexer quando não vierem, todos os jogadores, como... Estivemos com o time completo, Fomos iniciar ali na terceira divisão, tá? Claro que nosso objetivo é subir, subir para a segunda divisão. Ó time, vamos jogar com calma, ó, abre o jogo já, Era pra abrir o jogo, lá do outro lado, mano, foi lá pra frente a bola. Olha só, não, mano, tá de brincadeira. Ah, entrou sozinho ali. Absolutamente sozinho. Tinha dois sozinhos ali, né? Tinha três na área e dois nossos ali para marcar. Aí, 1x0 o Forest Green, de novo, Atrás do resultado, tendo que correr atrás. Ninguém aparece para jogar com o Naka, ninguém aparece. Mano, time, tem que se aproximar, mano. A Venezes de novo, Cortou bem, mandou atrás, Agora complica. Ua, goleiro! Não tá impedindo não, hein? Posição era legal. É difícil para marcar com esses jogadores, mano. Boa defesa, é isso, ó. O goleiro, pelo menos, tá se mostrando eficaz ali, né? É nóis, é nóis. Acho que foi escanteio de novo. Não, pensei que tinha batido na cabeça do nosso jogador, mas não. Tiro de meta, vamos embora. Boa não saiu, Nakagawa. O'Brien. Passou, passou, passou. Passou e passou bem, Grieg. Vem para chutar o chute, defende o goleiro tira de Lazaga. Chega para a primeira vez aqui o Sunderland. Grieg de novo, recebeu o chute, defende ali. E vamos para cima, é isso, é isso. O time parece que se achou agora, né? Demorou um pouquinho, mas se achou. Vambora, escanteio. Quem sobe na dividida, atira de Lazaga. Então puxar o contra-ataque, mas, mano, é lento, né? Os caras são lentos, tirando o Nakagawa ali, que é mais sapirinha. Os caras são lentos. Agora sim, Nakagawa. Nakagawa, para colocar na frente. Vamos, Nakaga. Vai você, Nakagawa. O chute! Gol! Do Sunderland! Nakagawa já marcou nele. Nakagawa não pega, hein, mano? Nakagawa não pega, Nakagawa. Mais um gol de bate. Está aí. É uma das nossas maiores armas para esse time do Sunderland. Nakagawa tem minha total confiança, né? Desde o Verona junto. E está aí. Nakagawa marca. Um a um, tudo igual. O cruzamento da Kakawa! Gol! É do Sunderland! É do Sunderland! Nakagawa de novo de primeira. Que golaço! Eu falo, mano. Nakagawa é um monstro. Olha o cruzamento. Foi no segundo pau. Nakagawa de primeira. Na veia para fazer o segundo gol. Gol da virada do Sunderland. Está aí. Nakagawa marca o seu segundo gol do jogo. Terceiro aqui nesse campeonato. Nakagawa e outro. Nakagawa monstro. Não é que bate aquele arrependimento de não ter colocado uma multa recisória. Se bem que multa recisória é ruim, né? Porque se o cara paga, o time paga e já era, né? Manda embora. Mas se o time vier e oferecer uma grana muito alta, a diretoria toma a frente do técnico e também vende, né? Esse que é o complicado. Tem que segurar a naca. Tá venho eles. Bola atrás. Arca, tio. O ataque tá fazendo, né? Que a gente tá tomando muito gol. Nós tomamos, né? Três gols no primeiro jogo. Já tomamos um agora. Tá então final do primeiro tempo. 2x1 de virada a Sunderland. Vambora. Parte o segundo jogo. Boa bola, hein? Grig. Um chute! Gol! É do Sunderland! Grig. Marca o dele. Na jogadinha de escanteio ali. Muito bem feita pelo Sunderland. Muito bem treinada. Por isso que nos falam. Tá aí. Olha a jogadinha. Desviadinha pra trás. Aquela casquinha dominou. Chutou. Chuta muito bem. Pra marcar o terceiro gol. Do Sunderland. Três a um. Ó o técnico fazendo a diferença. Já aqui no Sunderland. E, mano? Claro que foram vocês pedindo pra eu manter o Grig ali, né? Aí. Três a um. Ó a bola enfiada pro Graham pra fazer o chute! Gol! A do Sunderland! A do Sunderland! Olha! O cara é matador, hein? Último jogo fez dois, se eu não me engano. Já marca o dele. Sem muita dificuldade. Claro, um passe sensacional. De quem foi esse passe? De quem que foi esse passe? Eu quero saber de quem foi o passe. Um passe sensacional ali, ó. O gol do Graham. Acho que é o terceiro gol dele no campeonato. Ah, não. O segundo. Ele marcou só um no último jogo, ó. Esse aqui tem marcado dois. Só quero ver quem foi o passe. Bom, vendo melhor aqui, então, o passe do camisa 33, hein, ó. Camisa 33. Um passe aqui na visão dele. Para o gol. Até olhou pro outro lado ali. Para o gol do Graham. Não deixa. É muito fácil que os caras chegam, mano. Essa zaga eram três ali juntos e o cara livre. Tem que arrumar isso. Tem que arrumar isso na formação depois, ó. Eles diminuem, então. 4x2. Quem quer o 33? É o power, será? Não, não é o power. Ah, foi o rooming, hein, mano. Foi o lateral. E que não deixamos vender. Sensacional o passe dele. Agora segura esse jogo aqui, né. Quase, quase passe pelo Taylor ali. Vamos acabar já, né, Juiz? Já pode acabar aqui o jogo. Segunda vitória aqui no campeonato. Vamos ficando na liderança. Acho que depois, os dois primeiros de cada grupo, joga o final, né. Se eu não me engano, é isso, mano. Imagina essa grana. Caraca, viria muito bem a calhar essa grana. Muito. Bom, vamos lá, então. Mostrar para vocês aqui a nossa central. Os jogadores que temos aqui adicionados. São jogadores que me despertaram algum interesse. Que talvez eu não mandei observar por falta mesmo de colaboradores ali no plantel, tá. Então vamos ter que dar uma esperada para tentar novamente. Bom, eu vou tentar o Turei de novo. Porque rolou empréstimo, né. Rolou empréstimo com ele. Só que infelizmente ele não aceitou, né. O clube aceitou, o clube da China, mas ele não. Beleza, aceitaram. Deu certo. Agora é tentar ver com o jogador, né. É, não tem nem como ver ele. Agora ele que vai decidir. Bom, Vitinho seria uma ótima, mas é um pouco acima do que eu posso gastar. Oferecer 1,500, mano. É bastante coisa, hein. Tá, não, eles querem uns 4,800,000, então vamos aqui encerrar. Bom, então o Souza, já que se não foi agora, eu acho que não vai mais, né. Então vamos excluir ele da lista, 31 anos já. Então é isso. Bom, seguinte, quem mais? O Marco Júnior, lembra do Marco Júnior também? Cai bem de meia ali também, né. Empréstimo, não rola. Uma compra. Tem ali o valor de 6,5 milhões, que é a multa recisória. Troca de jogadores, eu posso mandar embora. Era um zagueiro. Tinha alguns meias também. É, o Led Beater é um deles, né. Mas quem vai querer? Dobson. Dobson. Score, Power. Naka. Vai ter que ser aquele zagueirão mesmo, mano. Transferência, oferecer. Vai ser 2 milhões, hein, mano. Tá, eles aceitaram o cara, mas eles querem mais 4 milhões. É isso? Exatamente isso. Ele quer o nosso zagueiro mais 4 milhões. Esse cara tá maluco, velho. Esse cara tá maluco. Mais a cláusula de venda. A cláusula eu te dou. Dou até mais, se você quiser. 25. Agora, esse valor tá irrisório. Metade. Nem eu, nem você. Não vai aceitar, nem ferrando, mano. Vai manter a pedida. Vou tentar mais uma vez. Diminuir ainda mais. Tá. É, não vai, não vai, não vai, não vai mudar. Então, vamos aqui também encerrar. Mais um que não rolou, né. Ai, ficando sem opções, hein, mano. Fernandes. Fernandes é um jogador que tá no Barcelona. Multa recisória 6.7. Vamos ver se rola o empréstimo. O empréstimo é sensacional. Beleza, é justo. Foi bom. Agora, vamos ver se ele vai querer vir. É difícil alguém querer sair do Barcelona, mesmo não jogando, pra vir pra um time de terceira divisão da Inglaterra. Mas, quem sabe. Bom, minha última tentativa aqui no Vritz. Vritz. Mais um aí que vamos tentar por empréstimo. Empréstimo é uma boa forma de negócio, porque gastamos apenas ali com salário. Os jogadores são jovens, então não tem salário muito alto. E não gastamos nada, né, de dinheiro. Então, o problema é o cara querer vir pra cá. Esse é o grande problema. Tá um aninho, beleza. Eles querem 60, 40. Vamos meio a meio, vai. Vamos fechar o meio a meio aí. 60, 40. Tá, então nem eu, nem você. Bom, deu certo, mano. Show. E agora, esperar, ver se ele vai querer vir. Bom, por enquanto é isso, então, hein, mano. O Guevara, eu queria dar uma analisada nele. Eu já pedi pra analisar. Deixa eu ver. Eu não pedi pra analisar. Exibirações. Como eu vou lá pra... Eu acho que é aqui. É aqui, mas eu preciso colocar o nome dele agora pra... Buscar novamente. Puts, qual que é o Guevara? Será que é esse ou é esse? Acho que é esse. Exatamente ele. 30 milhões ali a multa recisória. Mas tá ocupado ainda a equipe. Vamos dar uma acelerada aqui, então. E vamos para o nosso próximo jogo. Esperar, né, ver se esses três... Resolvam vir pra cá, mano. Acredita no projeto, mano. Acredita. E sabe, próxima temporada... Podemos estar na segunda divisão já. Recusou. Um já recusou. O outro recusou também. O outro também recusou. É difícil contratar jogador por empréstimo que aceite vir pra um time como nós. É difícil. Então, as contratações vão ter que ser mesmo... Contratações, dinheiro, né? Mano aí ali. Ou da base. Vou até dar uma olhada aqui na base. Vamos ver se tem alguma coisa que possa nos interessar aqui, ó. Tá. Ah, tá. Aqui são os olheiros. Então, vamos aqui usar. Criar rede. Vamos jogar ele lá pro Brasil. Ah, não. Esse daqui tá em Inglaterra. Vamos jogar ele pra Inglaterra. Sud-Europa. Aqui. Beleza. Inglaterra. Fica ali uns... Seis meizinhos, né? Pra... Pra granadar. Forte fisicamente. Pode ser. Contratar olheiro. Vamos contratar um bem baratinho. Porque eu não tenho muito dinheiro. Não tem nenhum brasileiro, não, né? Esse galês aqui mesmo. E já vamos jogar lá para o Brasil. Três meses. Tá ótimo. Defensivo. Ataque. Goleiro. Ala ponta habilidoso. E agora vamos para... Pegar esse português aqui, ó. Mandar ele para a América do Sul também. Mas... Para outro país. Talvez a Argentina ou... Eu tô dando uma olhada aqui nos países que tem. Na África. Mas vamos aqui na América do Sul mesmo. Argentina, Uruguai, Argentina. Mano. Três meses. Ou melhor. Defensivo. Vamos lá para o Uruguai. Beleza. Tá então, mano. Os três foram enviados. Mas temos alguns aqui, ó. Na base. Que eu já vou até chamar para o time, hein. Para o time principal, ó. 17 anos. 94 overall. Outro hall. Não tem um hall já no nosso time, não. Vamos ver para o time. Beleza. Ó. Esse daqui... Eu vou liberar da base. Imagina. Tipo um Messi da vida. Goleirão também já dá para promover. Ah, jovem demais. Nossa, tem 15 anos, mano. 15 anos não rola mesmo. Temos aqui também o plano de desenvolvimento dele, né. Ó. Quem sabe é um goleiro líbero ali. É uma boa. Bom, mas por enquanto, então, é isso. Estamos... Estamos... Na procura ainda. Na busca ainda por um meia. Meio oficina. Lateral. Qualquer goleiro. Lateral. Olha, eu vou colocar a estreia do hall hoje, hein. 77 overall dele. Mano. Como assim o moleque dele estava na base? Fazendo o que, velho? Caraca, é nosso titular. Certeza, mano. Eu vou começar colocando ele junto com os reservas, mas... Olha, tem tudo para ser titular, moleque. Vamos aqui mudar tudo. Mudar tudo, tá? O time completo aqui, ó. Vamos colocar tudo no mundo novo. Eles não estão tão... Tão bem, não. Vamos colocar aqui o Taylor. Vamos colocar o Taylor, não. Vamos colocar o Chemal. Estamos tentando vender ele, né. Vai que ele faça uma baita partida. Lateral aqui. Lateral direito. Lateral direito. Cadê o lateral direito, mano? Tem um direito e um esquerdo, eu acho. Não tem, ó. O direito está aqui, é. Ah, eu não tenho um esquerdo. Eu só tenho um esquerdo, mano. Preciso contratar um lateral esquerdo. Vou improvisar aqui, um meia. Mas vou ter que procurar um lateral esquerdo para contratar. Lateral não. Um... É, lateral esquerdo. Reserva. Talvez na base. Vamos ver na base se tem alguém. Bom, aqui está de boa. Mudar também aqui o Grieger. Colocar o Diamond. Mundo é cada base. Estou colocando a base para jogar, né. É, o problema vão ser os pontos. Eu vou deixar o Naka. E vou deixar o corte. Vou deixar os dois pontos, porque, mano, não temos. Não temos mais ninguém tão rápido assim. Se bem que o Maguire é rápido, hein. Vamos de Maguire, então, aqui. Bom, fechou. Tem vários negativos ali. Mas... É isso, é isso. Para ver o time como que está. Nas suas posições. E vamos embora. Tá, então, hein. Uma estreia memorável. O cara é grande, hein, caras. Você é louco, mano. Vamos embora. Vamos lá, então. Dá valendo a ele aí, o Hall. Lá de novo. Olha o Hall indo embora. Já recebeu. Colocou na frente. Boa jogada. Vem o chute. Na hora do chute foi desarmado. Na hora do chute teve ali o desarme. Tentando contra-ataque. Bem ali a zaga. Hall de novo. Que boa bola, hein. Que boa bola. Diamond colocou na frente. O chute. Gol do Sunderland. Diamond marca o gol dele. Na assistência de quem? No Hall. Olha aí. Assistência dele, mano. Um, dois, três. Tapa na bola. Para fazer o gol do Sunderland. 1 a 0. Jack Diamond marca o seu primeiro gol aqui nesse torneio. Provavelmente o primeiro gol também no Sunderland. Mano, ele deu cartão amarelo porque eu vou ser o juiz. Pode mostrar o replay, FIFA, por favor. Para eu ver o que aconteceu que eu não sei. Está de brincadeira. Está de brincadeira que essa falta foi para o cartão amarelo. Piada, né? Vamos lá. Recuperamos a bola. Maguire. Vai embora, Maguire. Andou no meio. Diamond. Deu um tapa ali para o Hall. Ninguém aparece. Ele volta a jogo. Hall de novo. Recebeu. Vem para o chute. Vem para o chute. Defende o goleiro. Já cola isso lá, mano. Hall vai para o escanteio. Na cabeça. Atira de Lazaga. Onde estava esse Hall, mano? Escondido aonde? Na base. Joga até. Ele dá o contrato da mulher do contrato dele. Dá aquela amarrada no contrato, né? Lá vem eles. Bola aqui meio que na sorte. Tira de Lazaga. Ó o Macagawa. Ó o Macagawa. Recupera. Ah, não. Era para dar o passe. Acabou dando certo. O chute. Defende o goleiro de acola. Defesa. Assas da confusão ali, né? Quase que marca o segundo. E vamos embora para o escanteio. Ô, juiz. Ah, dá para mexer o jogador agora. Mano. Da hora. Chutou. É zagueirão chutar lá, mano. Abriu e chutou, né? Eu sou desses. Foda o contra-ataque agora. Já tem amarelo, hein, Oduna? Cuidado. Volta atrás do jogo. Bola no meio. Enfiado. Chute. Vai para fora. Passa raspando ali na trave do Sanderman. Mas fecha. Estou meio caindo, né? Foi meio deslocado ali para o nosso zagueiro, mas... Sem falta. Volta então. Já estamos nos acréscimos. chegando ao final de 1x0 por enquanto. Mas 1x0 é um resultado perigoso, hein? Tá vendo? Bola no meio. Chute! gol no último lance do Bristol. No último lance do primeiro tempo. Bola enfiada. Passou tranquilo pela zaga. Mandou no meio. sozinho. Chute despretencioso para fazer o gol de empate. 1x1, tudo igual. Abicão que vai acabar. É bom, né, juiz? Tá então. Final do primeiro tempo. 1x1, tudo igual. Lá vem eles de novo. Não, 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 não. Ah, mano. Meu Deus. Na hora de mudar o jogador, o outro ficou meio idiota, né? Não quis mudar por nada. Aí, 2x1, Bristol. Podem ver. Ele vai e volta, vai e volta. Vai para trás. Ah, tá aí. 2x1. Eles viram o jogo. Ô, Naka. Não quer entrar para o jogo, ela cagava. Ninguém apareceu. Ninguém chega. Ninguém aparece, mano. O time está longe. Ah, vem de novo o Sander, né? Rau. Hum, bom. Não passou. Na hora de mudar, pelo menos, o centroavante ali, né? Tirar o Diamond. Colocar o Graham. O Graham sempre marca, né? Quem salva e não salva de novo hoje. É isso por enquanto, mano. Eu vacilei, né? Eu trouxe jogadores titulares para o banco. Tinha trazida, porque eu não tenho muito mais jogador, né? Temos um mega elenco. Vamos lá, bola para o Naka. Olha o Raul no meio. Boa bola. Vamos andar. Maquini. Maquini. Levantamento. Cabeceia! Gol do Sanderley! Adivinha quem? Graham de novo. O nosso amuleto sempre que entra a marca. Graham em três jogos, três gols no lançamento do Raul. Cruzamento. E o Graham subiu para dar um chute de cabeça. Coloca no cantinho para fazer o gol de empate. O terceiro gol dele aqui. O primeiro no jogo. Graham. Sensacional, Graham. Lembrando que eu já tirei ele da lista de transferências, viu? Para mim, jogador se prova assim, né? Não é falando. Reclamando. É jogando. Igual fez o Graham. Colocou para vender. Beleza. Deixa eu jogar aí. Jogou, fez três jogos, três gols. Os três jogos começando no banco, né? Então, está merecendo uma chance, uma vaga de titular, quem sabe? Tocando bola. Tentou ali a tabelinha. Não consegue. Não passa a bola. 78 minutos de jogo. Lá vem de novo o Sanderley. Graham. Raul. Tentou o primeiro Raul. Não deu. Segundo. O Graham. O chute defende o goleiro. Se não fosse o goleiro, ia matar uns quatro já, hein? Dá para pegar um demais, mas Graham não podia ter perdido esse, né? Um matador como você. Mas, canteio. Levantamento. O Graham. GOOOOOOOL. É do Sanderley. O gol da virada do Graham. O gol da virada do Graham de novo. Graham, você é sensacional. É o segundo gol dele no jogo. O quarto aqui, né? O quarto aqui, ó. Nesse campeonato. Quatro gols em três jogos. O Graham. Ele é matador. Não tem jeito. Danny Graham. Bola para o Graham. Então, olha a tabelinha. Não saiu. Vai terminar aqui o jogo. Vitória. Mais uma do Sanderland. Três jogos. Três vitórias. Foi para a conta. Mais um jogo. O Sanderland vence. E vai para a semifinal. Falei, mano. Conseguir esse dinheiro do prêmio seria fantástico. Vamos tentar buscar. Está em baita trabalho. Baita início de trabalho. Que vamos tendo aqui no Sanderland. Mas, claro, galera. Temos que lembrar. Esses times que estamos disputando são times fracos, né? Quem souber, adianta os comentários da divisão desses times. Quando eu falei, eu falei terceira ou quarta, né? A segunda não. Acho que tem terceira e quarta divisões apenas nesse campeonato aqui. Bom, o time foi muito bem hoje. Graham é o melhor do jogo. Não poderia ter sido diferente. O Naka não foi bem hoje. O Maguire ali jogou bem. Dos reservas. Dos reservas, é. Foi muito bem. O Dobson ali foi muito bem. O Raul foi sensacional. O Maguire também foi bem. Graham foi também sensacional. O Diamond foi muito bem. O Hackett também foi muito bem. Então, mano. Jogadores que temos que manter. Dar chances, né? Já que jogaram bem, sim. Vamos embora aqui, então. Voltar. Tá, vamos negociar uma alternativa. Eles querem 165 mil. Mas também eles querem o Led Beater com parte do negócio. O valor do Led Beater é 325 mil. Eu consigo um volante, talvez igual ele, mas mais jovem. Deixa eu só ajustar aqui. Dos 65 mil. Mais o jogador que você quer. Beleza. Aceitaram. Tudo certo. Ainda os 4% ali. Na cláusula de venda. Ah, não. Eles querem 1325. Não, 65. Acho que deu certo agora. Eles adicionaram a cláusula ali, né? Fechou. É isso. Beleza. Tá aí. Deu certo. Deu certo. Então, oferecemos 1.500 salários. Baixamos ali um pouco. Bem, né? 5 mil. A luva. E acabou dando certo. Beleza, mano. Então, temos ali dois bem encaminhados. Visa de transferência. Estão esses daqui. Preciso tirar alguém daqui? Acho que não, né? Acho que estou. Não, o Diamond. Diamond. Preciso tirar. O resto, acho que todos merecem estar aqui. Alguns empréstimo. Outros para venda. Fechou? Bom, é isso. Vamos esperar. Ver o que vai dar agora. Bom trabalho com a nossa base. Estamos empolgados com o progresso. Esperamos contratar um futuro astro para o nosso time. Acho que já contratamos o futuro astro. Vou até dar uma olhada de novo na base. Missão de base. Base. Beleza. Então, esse daqui tem 15 anos ainda. Quando eu tiver idade, eu já vou pegar de volta. De volta não. Pegar ele. Luna. Laurent. Você corre, mano? 73 aceleração ali. Esse daqui é MD. Para um MD é bom também a aceleração dele, hein? E esse Luna aqui é um venezuelano. É um ME no caso. Beleza. Vamos lá então. E galera, os nomes que eu não mostrei no vídeo é que eu tentei e acabou não dando. Mano, ou por ser muito caro, ou por alguma outra situação. Fechou? Mas agradeço todo mundo que mandou os nomes ali. Eu vou jogar mesmo com o Naka e com o Raul um pouco ali cansados. E depois do segundo tempo eu mudo. Fechou? Eu quero ver como esse time se comporta com essa formação. Vamos embora. Beleza. Vamos lá então, mano. Bonita bola, hein? Caraca, bola bonita, diferente. E vamos lá, mano, para o jogo semifinal, hein? Semifinal contra o Wesley Tercini. Time titular aqui nosso. O nosso time está tomando corpo já. As contratações, para quem não tem dinheiro, demoram mais, né? São de uma forma mais lenta. Então se tem dinheiro, tudo muito mais rápido. Boa bola para o Koch. Puxou, puxou isso. Olha bem ali na área. Ah, não, era isso mesmo que você tinha que fazer. Está certo? Vamos lá, O'Brien. Vai carregando. Drieger. Passou bem, Raul. Block. Agora eu chamo de um nome, né? Segura, Raul de novo. Que bela bola do Raul, hein? Passou. Que belo lance. Cruzamento. Cabeça e atura de Lazaga. Não está impedido, não estava. Raul de novo. Meu Deus, Raul. Cruzamento um pouco forte ali do Raul. Mas gostei, gostei dessa trama aqui do nosso time. O'Brien. Veio a marcação, recupera. E agora complica. Lembrando que hoje estamos com apenas um volante. Aí é o complicado, mano. Precisamos de um zagueiro que coloque respeito ali, porque é totalmente sem respeito a nossa zaga, mano. Os caras fazem o que querem ali, ó. Bola enfiado. O chute bate na trave. Eles ficam tocando bola um tempão ali. Até que ver se a bola... Nossa, hein, ô juiz. O chute está maluco, mano. Falta de desvantagem. Esse ficou tocando bola aqui na frente da área. O chute consegue pegar, mano. Olha o chute. Defende, olha o goleiro. Jogo complicadíssimo. Chegando ao final do primeiro tempo. Eles estão na pressão há muito tempo já. Há muito tempo eles estão com a bola. A posse de bola deles deve estar uns 70% por causa desse tempo aqui. Virou bem. Olha o chute. Gol. Eles fazem um segundo. Nossa zaga tem que... Tem que mudar, não dá. Não dá, mano. Nossa zaga não dá. Porém que hoje o ataque não está funcionando, né? Nada dá certo. Nada. Boa bola, hein? Boa bola para o Raul. Não pode perder Raul. Não pode perder Raul. Gol do Sanderlin. Raul marca o gol do Sanderlin. Diminui aqui o prejuízo. Passe sensacional. E quem foi esse passe? Não me digam aí nos comentários, por favor. Olha o gol ali. Do Raul sensacional. Ele já faz o seu primeiro gol, né? Aqui é pelo Sanderlin. 2x1. É isso. É isso. Foi ele, hein? Foi ele que deu o passo. Deu mais um agora. Para o Kochi. Colocou na frente. O chute. Vai para fora. Perde o gol. Olha o Sanderlin. O gol do empate. O gol do empate não sai. Continua 2x1 para eles. Boa Naka. Meio. Boa bola. Grig. Para fazer. É para fazer. Gol. É do Sanderlin. Empatamos o jogo. Sensacional ali, né? Tinha muita calma. Muita tranquilidade agora. Para não chutar de qualquer jeito. Tabelinha sensacional. O Nakagal no meio. Um passe do Naka ali. Quebrou, né? Quebrou totalmente a zaga. Aí. O gol de empate saiu. Tudo igual aqui nessa semifinal. Quase o goleiro pega. Grig marca ali. Mais um gol. Segundo ele. Aqui. No campeonato. É isso. 2x2. Tudo igual. Vai levando. Ah. Está difícil esses passes, mano. Mais longos, né? Mais longos. Porque você segura muito ali. Não, 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 não. Que gol foi esse, velho? Sério. Que gol foi esse, mano? Lançamento. Cruzamento de primeira. Ele passou por todo mundo. Estão na frente de novo. Na verdade, não tinha virado nada, né? Estava 2x2. Falei que tinha virado. Não, né? Para a bola, O'Brien. Graham. Passou e passou bem, Power. Passou e passou bem, Power. Vamos, Power. Vamos, Power. Para fazer! Gol! Do Sunderland. Power. Está morto não, hein? Cuidado com essa comemoração aí, velho. Pode dar ânimo para os caras. Mas está aí. Power veio sozinho ali nessa meiuca. Jogado a especialidade, né? Aqui do Sunderland. Para a fala do gol dele, Max Power. Segura, olha o coche. Manda no meio, Graham. O'Brien. Não tem quem jogar. Volta o jogo. O'Brien de novo. Tocando o bolo do Sunderland. Boa bola agora. Maguini. Cruzamento para fazer Graham! É o Graham! O'Brien de novo. Ele é inacreditável, Graham. Olha a movimentação. Cruzamento. Aí fica tranquilo. Deu um toquinho para tirar do goleiro. Para fazer aqui o gol da virada do Sunderland. Sensacional! Algar, Graham. É difícil falar o nome dele, mano. Mas está aí. 4x3. Virada aqui. Mais uma virada, hein? Mais uma virada. Tocando aqui o Sunderland. Esperando só o término aqui do jogo. O'Brien. Graham. Vira todo o jogo ali o Graham. Vamos, olha. Lá vem, lá vem, lá vem o time do Sunderland. Coche. Levantamento. Cabeceia. Ativa de Lazaga. E escanteio para o Sunderland. Chama alguém lá, mano. Chama alguém lá. Oh, 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 juiz. Oh, juiz. Que isso, mano? O cara tem no meio ali. Vamos lá. É mais uma. Agora é falta, né? Falta para o time aqui. Tostando. Já chamei ali. Tô com pressa, não. De boa. É semifinal, mano. Oh, 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 juiz. Oh, juiz. Recupera, recupera. Agora cruza. Agora cruza. Vem o levantamento. Tira de Lazaga. Vai dar rebote. Power. Quase que vem no meio. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo. Acaba o jogo. Estamos na final. Sunderland na raça. É o time da virada. Vai para a final. Bom, não poderia ser diferente. Melhor em campo de novo o Graham. De novo saindo do campo. De novo marcando o gol. É sensacional o Graham. Ah, Naka não foi bem. Não foi bem hoje Naka. Ah, o restante do time foi bem, né? Bom, vamos enfrentar o Portmore, então. Na final aqui desse campeonato. E aí, mano, quem sabe, hein? Quem sabe a gente possa ganhar esse prêmio. Que vai ajudar muito, muito, muito nas contratações. Então, vou fazer o seguinte. Vou fazer o que eu ia fazer agora. Mas, mano, o vídeo está bem longo já. Só de gravação já temos duas horas, tá? Vocês, claro, não vão ver as duas horas. Deve haver uns 40 minutos. Mas já são duas horas de gravação. Então, eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo, vamos fazer a final. E aí, eu vou pegar os nomes que vocês me falarem. Nomes diferentes, por favor. Sem nomes de sites. Nomes que vocês conhecem. Um jogador, sei lá, da Libertadores. Que você enfrentou. Pode ser também. E aí, no próximo vídeo, eu já uso o dinheiro da premiação. Porque vamos ter uma premiação, né? Sendo campeão ou não. Vamos ter uma premiação. E eu já uso o dinheiro para as contratações. Então, um meio de campo. Não, meio de campo não precisa mais, né? Precisamos de um volante. Um volante, um zagueiro urgente. Um zagueiro urgente. E talvez um goleiro também. Não sei. Digam nos comentários o que vocês acham. Bom, galera. Então, é isso. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu. Falou. 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 Legenda por Sônia Ruberti